Música Bem-vindos a voz da Assembleia de Deus, hoje a paz do Senhor para todos e vamos lá, é a nossa festa, é o nosso culto, é o nosso bom momento, e enquanto a gente conhece o que a igreja faz, a gente canta, a gente ouve a palavra, a gente é abençoado e hoje Deus tem algo de bom para você. Quero convidar você para a gente começar cantando e hoje nós vamos começar cantando Grandioso És Tu com a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Então minha alma canta a Ti, Senhor, com aleluias, Grandioso És Tu, Grandioso És Tu, Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso És Tu, Grandioso És Tu, Diga breve, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Quanto eu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos O vento, o céu e o mundo todo esperado Fico a pensar na Tua direção E então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso És Tu, Grandioso És Tu, Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grande És Du, Uma última vez Você tem nos acompanhado, tomara que você já esteja contagiado Por essa ideia da igreja presente na rua, igreja na praça Eu até chamo a igreja da praça e a igreja da rua Cuidando das pessoas, ajudando a cidade a ser mais feliz E as pessoas também a serem mais felizes Eu quero que você nesse instante me acompanhe nessa jornada E olha só, que vídeo bonito, que história tocante O que se pode ganhar com um abraço? Seu João, que morava na rua, ganhou esperança e vida nova por meio da atitude Aquele abraço me restaurou naquele momento Naquele momento, eu me senti uma nova criatura na presença de Deus Eu me senti um novo homem Eu andava me arrastando pela rua Eu fiquei firme Ela não olhou para o estado, o jeito que eu estava vestido Ela não olhou para o bafo da cachaça que estava em mim Ela não olhou para nada disso Ela simplesmente fez o que Jesus ordenou ela fazer Ele foi um dos moradores de rua que participaram do Natal Sem Fome Realizado pela Assembleia de Deus A ação mostrou a presença da igreja na rua e nas praças de Belém Desde a noite do dia 23 de dezembro Seu João saiu das ruas e caminha para uma vida nova Eu jamais pensei em levar o tipo de vida que eu levei ultimamente aqui Foi uma vida sufocada, uma vida atribulada Até porque na rua ninguém tem vida Na rua a gente passa o tempo Macapaense, em outubro de 2015, ele chegou em Belém Com problemas familiares, decepções e sem dinheiro A alternativa foi viver na rua Na Praça do Relógio, no Ver o Peso Ele relembra as noites que passou no local Era aqui que eu ficava Amanhecia o dia com os urubus, garça Aqui de manhã é garça, é urubu, tudinho aqui Elas se misturam, tudinho aqui Em Macapá, Seu João foi membro de uma igreja e há 12 anos estava longe da vida cristã O encontro na praça com os membros da Assembleia de Deus foi uma oportunidade para a mudança Foi o meu resgate, a minha restauração e o meu retorno para a casa de Deus E eu só posso dizer que eu estou feliz, alegre, agora, agora eu tenho vida Hoje, Seu João mora em o Kitnet e já encontrou oportunidade de trabalho nesta loja de aluguel de trajes finos No Templo Central da Assembleia de Deus, ajuda nos cultos Eu estava morto em pecado E agora eu ressurgi Agora eu ressuscitei, agora eu sou um novo homem Na presença de Deus Diante de toda a situação que viveu O significado do sorriso que traz consigo Ele mesmo descreve Não existe felicidade melhor do que estar com Jesus Viver sem Jesus é um problema E eu digo melhor Viver sem Jesus não é um problema É só problema E viver com Jesus é só alegria É só felicidade Claro que para dar apoio a um trabalho como esse Deus colocou no nosso coração De igreja em Belém do Pará Ter um templo em cada praça da cidade É um desafio imenso Normalmente as igrejas evangélicas estão colocadas Ou localizadas em lugares escondidos Em praças, só as igrejas católicas e coisas assim Deus colocou o desafio Nosso motivo não é para estar parente na praça É para estar lá e poder conhecer quem vive na rua Quem passa pela praça E ali cuidar das pessoas e ter um ponto de apoio Exatamente com esse coração cheio do amor de Deus Que transpassa, que chega ao nosso coração Que nós estamos aí num mutirão Num mutirão louco Que eu quero que você conheça Como é que começa um templo A forma tão simples Da gente fazer aquilo que é preciso ser feito Para alcançar pessoas Veja só Um templo para cada 3 mil habitantes Com este objetivo de estar presente na vida das pessoas A Assembleia de Deus terminou o ano de 2015 Com 524 templos espalhados em diversos bairros de Belém Na última maratona missionária realizada em novembro de 2015 A liderança da igreja visitou alguns espaços e pontos estratégicos do centro de Belém Para implantar novos templos Bom, em 2015 a Assembleia de Deus inaugurou 12 novos templos Em Belém e região metropolitana E para 2016 nós temos o alvo de estabelecer 20 novos templos Principalmente nos bairros centrais de Belém Como Nazaré, Climação, Batista Campos, o Marizal E dessa forma Pedreira, Marco Dessa forma conseguir atingir nossos alvos Neste ponto, em frente à Praça Brasil A Assembleia de Deus ganhou um novo espaço Que será inaugurado em março deste ano Na Avenida Quintino O novo templo segue atuante Com cultos, atividades e novos projetos Este lugar é o lugar onde Deus parou E vai salvar muitas pessoas Aqui nesse bar de Nazaré Aqui na Quintino Bocaiúva E pela graça de Deus Estamos aqui para fazer isso Em nome de Jesus Nas comemorações dos 400 anos de Belém A igreja presenteou a cidade com mais dois templos Localizados na rua Tiradentes E Avenida Assis de Vasconcelos Com o objetivo de ser igreja presente Nas ruas e praças O novo templo da Assis de Vasconcelos Atua na evangelização de moradores de rua Isso aqui é uma parte daquilo que nós É a nossa obrigação fazer Cuidar das pessoas necessitadas Cuidar daqueles que precisam de uma palavra Não só do pão, mas também de uma palavra E assim Deus está trazendo Deus está fazendo Deus está abençoando a nossa vida neste lugar Na última sexta-feira Os membros da igreja realizaram uma ceia Com os moradores de rua Muitos só passam, dão a sopa Dão a comida, mas não dão a palavra de Deus Que é o mais importante E às vezes a gente está precisando de uma palavra Até mesmo porque Muitas das vezes a gente vem pra rua Por problema familiar, né E uma palavra já ajuda O mais importante é a palavra de Deus, né Porque é a palavra que transforma o homem, né Outro templo que será inaugurado em breve Está localizado no Vero Peso Pastores e líderes realizaram uma visita E oraram pelos projetos no local Eu não posso deixar de lembrar a você Nós temos uma festa, uma imensa festa Um congresso nacional de mulheres Pra acontecer no dia 18 e 19 E o Brasil todo está convidado Vem gente de outros países, de todo o Brasil Do estado do Pará inteiro E principalmente Belém do Pará Normalmente esses congressos acontecem Rio, São Paulo, Brasília As pessoas têm que se deslocar tanto E agora você tem a chance Faça sua caravana E venha participar Milhares, dezenas de milhares de mulheres Cantando, ensinando Testificando E todos nós líderes E todos nós membros da família Presentes Eu como pastor E todos os pastores de nossa igreja Estaremos presentes pra aprender Como é que estão as nossas mulheres As mulheres da igreja E o que elas estão fazendo Quais são as necessidades As demandas E aprender daquilo que elas têm Pra ensinar sobre Bíblia Comportamento Família O tema desse congresso É muito interessante Fortalecendo a família No caminho Melhor Mulheres fortalecendo a família No caminho Eu queria convidar você Eu acho que é raro no Brasil Um congresso Com tanta gente São só duas noites Venha logo Congresso Nacional de Mulheres A força que vem de Deus No caminho que é Jesus 18 e 19 de março No centenário Centro de Convenções Da Assembleia de Deus Em Belém do Pará Congresso Nacional de Mulheres Mulheres fortalecendo a família No caminho Nessa caminhada do Timor Houve muitos momentos, irmãos Que Eu confesso Eu fiquei perplexa Falei, Senhor Nos tempos de hoje Ainda acontece tal coisa De se construir Uma igreja E no outro dia A igreja amanhã Ser toda arrebentada Tudo que foi construído Derrubado E daí fazer de novo E fica nesse Constrói, quebra Constrói, quebra E quando eles colocavam Para vigiar Muitas vezes Ficar vejuando Eles conseguiam construir Mas na primeira oportunidade Que alguém não estivesse vigiando Eles iam lá E derrubavam E quando essa oportunidade Não vinha Eles atacavam a igreja Com as pessoas dentro Houve um caso Em que um missionário Nosso Inclusive era um pastor De Manaus Foi tão severo O ataque Infligido Sobre aquela igreja Que eles ficaram com medo Da igreja ser incendiada E começaram a fugir E esse missionário Junto com outros irmãos Enfim Saíram correndo E por trás da igreja Passava um rio Se eu entendo corretamente E eles Para poder salvar Suas vidas Pularam dentro do rio Só que esse rapaz Ele nessa fuga Ele foi atingido Na cabeça Por uma grande pedra De modo que ele sofreu Uma contusão cerebral Que deixou sequelas Mesmo assim Ele pulou no rio E estava muito frio Mesmo assim Eles desceram a nado Rio abaixo É mais fácil Não sei que distância Alguns quilômetros Até que conseguiram Sair do rio E ele foi levado Para o hospital Em situação muito grave Fim do voltando Para o Brasil E não podendo mais Voltar para o Timor Este é o tipo de preço Que foi pago Para a obra no Timor E está onde está hoje Qual foi o segredo? E é sobre esse segredo A diferença que esse segredo Faz na vida Hoje ainda Que eu quero refletir Um pouquinho com vocês Por isso que eu fiquei Tão feliz pastor Quando se foi falando Porque eu digo É Deus confirmando Porque foi a palavra Que Ele colocou No meu coração Nós vivemos num tempo Irmãos Em que a confiança Das pessoas Está muito abalada A confiança Aqueles que confiavam No dinheiro A Bíblia fala Que é Vaidade Confiar no dinheiro Mas muitas pessoas Confiam no dinheiro Estão nesse momento Decepcionadas Porque simplesmente Em relação ao dólar O nosso dinheiro Ele desvalorizou 50% Em meses E aqueles que confiam Nas instituições Está todo mundo Completamente Também decepcionado A uma crise Como o pastor Samuel Orou no início Desse culto E eu vou dizer uma coisa Para os irmãos Há dois anos Que nós viemos dizendo Orando a Deus Tomando uma posição Dizendo que o nosso Brado O Brasil Vai ter que escutar A violência A corrupção As drogas As drogas A prostituição Estão lembradas Aquele louvor O que a gente falou Recuem Recuem Bradamos a libertação O nosso brado A nossa oração O Brasil vai ter que escutar E está trazendo E fala E fala De um elemento Essencial A paz E ao bem estar Da família É a confiança Quando a confiança É quebrada O processo De restauração Ele é muito difícil Ele é doloroso Porque a confiança É o alicerce Quando a confiança Está presente Há tranquilidade Há paz Há ambiente Para crescimento Para alegria Mas quando isso é quebrado Aí é fácil É muito fácil As coisas Desandarem Deteliorarem E as discussões E as acusações E as brigas Terríveis Até Não ataques verbais Apenas Mas até mesmo Ataques físicos Começam a acontecer O terror psicológico O assédio moral Desmoralizando Um ao outro Porque a confiança Foi rompida Qual foi o segredo Desses missionários Hoje olhando Em retrospectiva Parece fácil Mas eu tenho Que admitir Não foi E me ensinou Uma grande missão Uma missão Uma lição Uma lição Que tem me valido Para a minha vida Pessoal E precisa valer Para você também Para a tua vida Pessoal Para a tua vida Familiar Para a tua vida Profissional Você como pessoa Para o seu Amadurecimento Teu e dos teus Relacionamentos Nós temos Que aprender A prosseguir A andar Mesmo quando Nós oramos E a montanha Não sai do lugar E quando Nós precisamos Que o mar Se abra Para que a gente Passe Quantas vezes Pastor Leonay O senhor não deve ter orado Senhor Tu abriste o mar Senhor Para o povo de Israel Abre para nós Senhor Aqui no Timor O mar abriu Pastor Naquela mesma hora Não Nem sempre Vai abrir Na hora Irmãos Eu não estou dizendo Que Deus não abre mar Não entendo-me mal Eu estou dizendo Que ele não vai abrir Necessariamente Na hora Que você acha Que precisa E que deve abrir Na hora Que você pede E aí O que é Que você vai fazer Bem No mundo Fast food Fast fé Né A fé tem que ser Ó Se Deus não fizer O que eu quero Então esse não é O meu Deus Eu vou procurar Outro Deus Amados Não há outro Deus Para ser adorado Não há outro Deus Para ser encontrado Não há um Deus Que substitua O Deus De guerra O Deus Jeová O Deus Criador Do céu E da terra Essa fé Instantana Ah esse aqui Não gostei Eu vou para outro E dessa forma A gente vê Não me leve a mal Se você se enquadra Não te conheço Então Mas ouço Que eu vou te falar A gente vê pessoas Correndo de igreja Para igreja Porque quando elas Chegam lá Que elas não gostam De uma coisa Aqui não Não eu quero E vai para outra Aqui não Não é assim irmãos Porque pessoas Você nunca vai encontrar A igreja Nós não vamos Para a igreja Atrás de pessoas Nós vamos Para a igreja Para adorar a Deus E Ele é o Deus Que não muda A palavra Desta noite Para você Meu irmão Minha irmã Você pode Confiar em Deus Você pode Confiar em Deus Mesmo quando A montanha Não sai do lugar Mesmo quando O mar Não se abre Mesmo quando A porta Fica fechada E você está orando E você está jejuando Você está dizendo Meu Deus O que que está errado Deus está dizendo Para você Espera Espera Está aqui o resultado Esperou Sabe irmãos Nós olhamos na Bíblia Eu agradeço a Deus Pelos muitos milagres Que Ele já fez Na minha vida Como Ele já fez Na vida deles Que deu ânimo Para eles prosseguirem Naqueles momentos Que as coisas Não acontecem Nós olhamos A um relato bíblico Que me inspira muito Ele aconteceu Com jovens Jovens Que estavam longe Da terra deles Eles haviam sido Desterrados Eles foram Da segunda leva Eles eram de Judá Os assírios Já tinham levado O povo de Israel E agora A Babilônia Havia invadido A Judéia E havia levado O povo E eles escolheram Os príncipes Aqueles que estavam Na faculdade Aqueles que estavam Estudando Se preparando O que que eles queriam Eles levavam Todos esses Para ensinar E colocarem Eles Nas universidades Lá Da Babilônia Para que eles Se tornassem Os médicos Os advogados Os estadistas Já não mais Dos seus países Mas da Babilônia E dentre Esse grupo Havia quatro rapazes Daniel Misael Azarias Estou tentando Lembrar o nome deles Hã? Não Abednego O nome dele Já na linha Enfim Sadraque Mesaque Abednego Né? E nós sabemos Que Daniel Azarias Pronto E Ananias Fechamos Todos os nomes Aleluia Mas vocês sabem De quem eu estou falando Interessante Que a Bíblia Não menciona Daniel Nesse momento Nós não sabemos Onde ele estava Se ele estava Em outro lugar É certo Que nessa ocasião O rei Fez uma estátua E determinou Que todos Deviam adorar Aquela estátua Sabe irmãos Nós vivemos Hoje Num tempo Em que as estátuas Os projetos Salvadores Estão sendo Construídos E apontados A todo instante É a moda Se você estudar Isso Se você fizer Isso Se você Vestir essa roupa Se você tiver Esse comportamento Se você ficar Com as meninas Você vai ser aceito No grupo Um trocados É como isso Se aplica Hoje Naquele momento De uma forma Mais Extrema Ficou estabelecido Que Quem adorasse Aquela estátua Do rei Estava dizendo Que era leal Ao rei Claro que todo mundo Foi lá E ajoelhou Mas Sadraque Mesaque E Abednego Tinham sido Ensinados Em casa Que há um Deus E que se adora Apenas a esse Deus E quando você Firma um pacto De confiança De relacionamento Com Ele Você não deve Quebrá-lo Porque quem Firma Um pacto Com Deus Deus Cuida Dele Ou dela É muito bom Ver que o povo O povo de Deus Não é o povo Que está fechado Em quatro paredes Não é enclausurado Mas está agindo E eu quero agora Já Caminhando Para o final Do nosso Voz da Assembleia de Deus Para você ver O que é que nós Estamos fazendo Com a geração Das crianças Novas Novas gerações Tão legal Envolvê-los Nossa missão Com crianças São mais de Treze mil Crianças E a gente Tem tentado Chegar antes Que a droga A imoralidade E outras coisas Cheguem Olha só A missão Com crianças Em parceria Com a orquestra Da Assembleia de Deus Em Belém Deu início Ao projeto Semente Musical Que tem o objetivo De incentivar E preparar Novos músicos Na melhor fase Para o aprendizado De seis A treze anos De idade Mais de setenta Crianças Se inscreveram E nós estamos Felizes Pela iniciativa Dos pais Dos avós Tios Coordenadores De missão Com criança Que estão trazendo As crianças Do Guamá Terra firme Do lado Bem Gui Para o primeiro Dia de aula A participação Da orquestra E a demonstração De cada instrumento Que impressionou A plateia E teve até Quem se arriscou A fazer a estreia Junto com Músicos profissionais O curso De iniciação Musical Terá duração De um ano Com aulas semanais A gente pensou assim Primeira e segunda etapa Ele vai aprender A parte de teoria musical Com flauta doce E canto coral E na terceira etapa Ele já vai pegar O instrumento musical Que vai precisar Um pouquinho mais Que vai durar Seis meses Com a idade mínima Para ingressar No projeto Felipe de seis anos Era só euforia Timidez mesmo Só para falar com a gente Eu gosto mesmo De músicas A mãe nos conta Que o interesse Pela música Surgiu bem cedo Desde os quatro anos Que ele curte muito A Boas Novas Adora louvar Cantar E aí quando surgiu Essa oportunidade De ter Aqui a escola Eu trouxe ele E eu estou vendo Que a empolgação dele Está sendo muita E por aqui Mais talentos Que prometem Eu gosto muito Assim de música Porque Eu gostaria Para ser cantora É um projeto Muito bom Porque pode incentivar As crianças Que já queiram tocar O instrumento Há pouco tempo Só que não tem A oportunidade De fazer isso É bom Porque nós vamos Poder aprender E por um preço baixo O pai de Daniel Também é músico E teve um começo Semelhante ao do filho Eu volto ao passado Visto que eu comecei Aqui na igreja Também Na época Da irmã Judite Oveia Do pastor Firmino O avô Do pastor Firmino Agora atual Então realmente É um momento memorável Ver hoje o meu filho Ingressando no mesmo caminho E se Jesus não voltar Até lá Vê-lo um dia Quem sabe Aqui do meu lado Ou então Em outro naipe Aqui tocando Juntamente conosco E a semente musical Continua sendo plantada No coração das crianças Pois o perfeito louvor Vem deles Um abraço para você Estamos orando Ore por nós Abençoe Voz da Semelhante de Deus E também a Rede Boas Novas A Rede Boas Novas Está aniversariando 23 anos Dia 15 de março O março é o mês Não só das mulheres Mas o mês Da Boas Novas E eu quero que você Dedique um presente especial A Boas Novas Sem o que Sem a qual Nós não teríamos Voz da Semelhante de Deus Nós não teríamos Babebília Nós não teríamos Coisa nenhuma E você não teria Uma televisão aí Para você assistir Só que custa muito trabalho E muito dinheiro Ore e nesse instante Comprometa o seu coração Dizendo Nesta casa Na minha casa Todos somos Semeadores da Boas Novas E mande um presente Um presente Para ela continuar Cumprindo a sua missão Ore comigo E até o próximo Voz da Assembleia de Deus Pai querido Eu te agradeço Essa chance Tão boa Que sempre temos Há 23 anos Porque a Boas Novas Porque a Boas Novas existe Porque ela não Sai do ar Porque ela não Nos tira do horário Porque ela não Nos coloca Para horários Ruins A gente pode Abençoar Lares e pessoas Como estas Que nós estamos Abençoando agora Nesse instante Eu me junto A todos os que estão Comigo Para orar Pela Boas Novas Rádio Televisão Satélite E te suplicar Que garantas O direito Da Boas Novas Existia em todo o tempo Até o final Até a tua volta Como nós queremos E que tu despertes Pessoas Pessoas comprometidas Pessoas Que querem Ajudar Que querem fazer Com que todos Os que não Vêm igreja Que estão Nas prisões Nos hospitais Distantes Nos rios Nos lagos Nas rodovias Também os que estão Nas grandes cidades Nos grandes condomínios Possam ter A sua disposição O teu amor A tua palavra O teu sustento Eu te suplico Pois Guarda e protege As boas novas E supri Todas as suas necessidades Amém Até mais A paz do Senhor Amém